Oi gente tudo bem com vocês hoje eu estou aqui no tower e hoje eu sei que junto comigo junto com a Carol a Carol não tá né junto com a Mari Oi gente junto com a Juju Oi pessoal junto com a Panda Oi gente junto com nosso mundo neon Oi junto com a Sofia Oi gente junto com a Aline Aline Oi junto com a Mari Oi Oi gente tudo bem com vocês junto com a Nidai Oi gente tudo bom junto com a Isas Oi gente Oi gente junto com a Lira Oi gente junto com a Ursa Oi gente junto com a Gabriela Alô acho que ela não tá na calma ela também acho que não junto com a Maluzinha Ah tá e junto com a Yana Oi Oi fãs da Pietra e bom hoje a gente vai jogar aqui aleatoriamente então não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que a noite todo mundo vai estar a inscrição e aí se preparar para as partidas pessoal começa a partida e aí então vem todo mundo aqui embaixo em todo mundo aqui embaixo em todo mundo aqui embaixo gente tá todo mundo aqui embaixo peraí peraí ó ninguém me segue ninguém me segue em ninguém me segue segue não pode vale tudo vale tudo vale tudo é tipo batata quente hoje não sei não sei vai de vai passar o que que tá com a bomba ó para fazer para fazer tipo uma meu Deus tá até largando gente tanta gente aqui me explodiu aqui explodiu a banda ó gente gente ó vamos fazer assim ó Vamos fazer uma partinha aqui de batata quente? Vamos. Vai valer passar. Ó, não pode passar, não pode passar. Então fica todo mundo espalhado. Beleza, galera. Então já formamos aqui a nossa rodinha, né? Nosso lindo círculo, não é mesmo? Sim. Olha que círculo organizado. Então, beleza. Agora, vamos jogar uma partinha aqui de batata quente? Bora lá, bora, bora. Ai, meu Deus. Tá, vai. Ó, então, ó, vou falar aqui as cegas pra vocês, ó. Não vale passar, ok? Não vale ficar passando. Oi, Gema. Tudo bem, Gema? Oi. Tá, então, beleza. Não vale passar, ok? E por que... Gigi, por que você tá sem cabelo, sem braço e sem perna? Então, é isso que eu disse. Eu sei lá, bom que estou... Ok, né? Tudo bom. Tudo bem. Então, beleza, ó. Ó, não vale passar a torre, ok? Não vale. Não vale xingar o amiguinho. Não vale xingar o amiguinho porque ficou bom. E também não vale... Calma, deixa eu passar em outra regra aleatória aqui. Não vale falar explodir. Não vale falar explodir. Quem falar explodir vai explodir. Então, beleza, ó. E também, tipo, só pode ficar nesse círculo aqui. Tipo, não pode... Tipo, não pode subir as escadas. Tipo, não pode subir por aqui, entendeu? Só pode ficar nessa parte aqui, ó. É, só pode ficar tipo aqui, ó. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar, só para diga essa pergunta. Se eu for alguma coisa? Oi? Pode ser mais speed, jump, alguma coisa? Ó, eu prefiro que não. Porque aí a gente consegue jogar melhor. Então, preparadas? Invisibilidade? Não, invisibilidade não, né? Invisibilidade não. Eu tô... Gente, eu tô... Eu tô com medo. Eu vou... Fecha a loja, porque o povo... É, eu, gente, eu vou... Eu vou dar um like na loja, porque eu tô... Eu tô sentindo que vocês iam comprar alguma coisa. Mas tudo bem. Então, ó. Eu não vou comprar nada. 3, 2, 1, e... Quem quer pegar a bomba? Não, sai, 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 sai. Opa, pausa rápida. Então, quer dizer que 60% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas? Bom, se você acompanha meu conteúdo, gosta do meu canal, Dos meus vídeos, aproveita e se inscreve, Porque isso realmente me ajuda muito e me motiva também a continuar com o canal. Então, aproveita e se inscreve aí se você ainda não for inscrito E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E agora, podem continuar com o vídeo. Leg. Meu Deus. Leg. Leg, lindo, leg. Gente, eu tô muito leg. De verdade. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo aqui? Eu não tava entendendo nada. Eu tô de mal. Ai, meu pai amado. Gente do céu. Eu tô muito desmagada. Gente, eu tô muito desmagada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai explodir. Vai explodir. Sai de mim, sai de mim, sai de mim. Gente. Quem que tá com a bomba? Quem que tá com a bomba? Quem que tá com a bomba? Eu vou botar na minha mão em um segundo, quase. Ai, meu Deus. 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 Ih, quem que explodiu? Quem explodiu? A cara explodiu, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim. Vamos lá pra próxima partida. Pessoal, como é essa partida? Então, bora lá. E tem fase nova, gente. Eu vi que o Itaú aracionou uma fase nova aqui. Eu tô muito agressiva. Eu tô passando pra chegar na fase. Eu tô muito lag. Eu também. Ó, galera. É aquela fase ali, ó. O Tower. Tipo assim, o Tower ele atunou. Ele fez a parte dele de atunar uma fase. Né? Tipo, tá bom. Tower, pelo menos, atunou uma fase. Mas, né? Uma fase, Tower? Uma fase? Vamos lá. Ele pode atunar mais. Mas não pode atunar porque só faltava seis eventos pra conseguir atingir. E também, a gente que concorda, a atualização do Natal sempre é a mesma. Sempre é a mesma. Sempre é a mesma. Não muda. Não muda. O Tower, se você tiver no seu dia. Tá. Cheguei na fase, galera. Cheguei, ó. Essa aqui é a fase nova. Quem tá praticando na fase? Ó, tá. Tá, então, ó, galera. Olha, essa daqui é a fase nova, tá vendo? Tipo, ela é esteirinha que nem as outras também. E daí você tem que, tipo, passar assim, normal. Ela até que fácil, gente. Eu achei ela bem facinha, na verdade. Ela é minha nova fase favorita. Tudo bom? Eu achei... Eu acho que ela é a minha nova fase favorita também. É a minha segunda. Acho que ela se tornou a minha segunda fase favorita. Eu tô com o meu defeito de rosto. Gente... Não é mais minha favorita, não. Não é mais minha favorita. Eu tô de erro em ela. Gente, ó, bora... Vocês querem que eu compre caixa de efeitos? E sim, quantas? Sim. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Sim, é que eu vejo quantos, né, gente? Meu Deus. Ai, eu quero comprar nova. Vai. Quantas caixas vocês querem que eu compre? Da nova? Quatro. Dez. Dez? Quatro. Quatro. Não, gente. Aqui eu não vou comprar o dobro. Tá bem, vai. Então vamos desacabar. Dez, então. Um. Ai, meu Deus do céu. Vem repetindo. Nossa, Tower, você é maravilhoso. Um. Calma, é lindo, maravilhoso. Calma. Ó, eu vou comprar até dar meu limite. Comprar robux ou sem robux? Oi? Não, não compra tudo, não. É como você tá com quantos robux, espia? Calma. Ah, eu tô com... Calma, gente. Eu tô comprando aqui, eu tô comprando um monte de caixa que eu não tô mais entendendo nada que eu tô comprando aqui também. Mano, eu só... Eu compro. Eu compro. Calma, Gabi. Eu compro e só vem meus pontos aumentar. Vai entender, né? A gente vai entender. O Gavião entrou? Sim. Ai, não morri. Quer ver que vem repetido de novo? Eu não tô conseguindo passar nem da primeira. Oi? Meu Deus do céu. Hoje, o Gavi morreu do nada. Não, ele deve ter dado o reset. Pietra, abre a loja. Tá bom, eu vou abrir a loja. Pronto. Vou comprar agora um monte de coisa. Vou comprar mola. Oi, gente. Eu tô precisando de mim. Eu sabia. O que que tá falando o Valeu Pietra? Quem que falou o Valeu Pietra? Ah, o Gavião. Não. Calma. Gente, é sério. Ai, gente. Ai, eu vou ficar em primeira. Ô, gente, gente. Essa, essa, cá, ó. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, ó. É a Pietra que comprou com as infelicibilidades do futuro. Não fui eu, não. Não fui eu que comprou. Não, mas a Pietra também comprou. Olha o Gavião. Olha, Pietra. É sério. Não era pra ter comprado o Speed. Seja falsa. Não. Speed é bom, tá? Não tenha preconceito com as coisas. O Speed não é bom. O Speed não é bom. Gente. O povo é chão. Claro. O que é isso? Ó, pelo menos, ó. Vamos ver pelo lado bom. Pelo menos tem escudo. E, tipo, se tiver escudo, pelo menos isso é bom. Não dá pra ir. Não dá pra ir. Não dá pra ir. Não dá pra ir. E depois coloca o cardinal. Gente, a gente pode... Ah, não. Não dá pra ir. Mas, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal. Ativou a sininho pra não perder nenhum vídeo. O canal de todo mundo vai estar na descrição. E é isso. Beijo e fui. Fui. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, espectadores. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.